A Polícia Civil de Londrina prendeu hoje um dos suspeitos de envolvimento no assassinato do diretor, lá de Guaravera, de uma escola estadual, Paulo Sérgio Bartolomeu. A vítima foi encontrada morta em um córrego em Tamarana no final de dezembro. Um segundo acusado, que é irmão desse que foi detido hoje, está foragido. A operação, que culminou com a prisão de um dos suspeitos, foi no início da manhã deste sábado, na residência dele em Lerroville. A polícia chegou até o rapaz por meio da quebra de sigilo bancário do professor. Nós verificamos que, inicialmente, foi transferido um valor de 10 mil e pouco da poupança dele para sua conta corrente. Da conta corrente foi feito um PIX por volta das três horas da manhã para a conta de um dos investigados. O suspeito foi ouvido pela Delegacia de Homicídios e vai cumprir prisão temporária de 30 dias. Durante este período, a polícia vai investigar qual seria a participação dele no crime. O suspeito teria recebido um TED no valor de mil reais do irmão, que também estaria envolvido no crime. Ele alega que não sabia que o dinheiro era da vítima. Fez um saque do valor no dia seguinte, depois o irmão falou para ele que teria matado o professor. E aí ele pegou e ficou quieto, não falou mais para ninguém. Eu pego e questionei para ele, olha, se você sabia que seu irmão matou uma pessoa e transferiu o dinheiro para sua conta, por que você não vê a Delegacia? Então, explicar esse fato. Ele falou que não sabia que a transferência veio da pessoa morta. Essa foi a alegação dele. A polícia não descarta a possibilidade de uma terceira pessoa estar envolvida na morte do professor. As diligências para localizar os outros suspeitos continuam. As investigações seguem tentando esclarecer qual seria a motivação do crime. São três possibilidades para o crime. Nós temos um roubo, poderia ser um roubo com resultado da morte, que é o latrocínio. Poderia ser um crime de extorsão com resultado da morte, que aí a pena é equipada ao crime de extorsão mediante sequestro, que é a pena bem maior, que a pena vai de 24 a 30 anos. E também a possibilidade de um crime de homicídio.